Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi Machado e hoje nós vamos falar para vocês como que nós dividimos uma caixa para fazer ela maior. Muita gente faz essa pergunta, é bem recorrente, que às vezes pega uma caixa que é muito bonita, mas acaba ficando pequena, queria fazer maior, então como que a gente vai fazer isso, né? As ferramentas aqui que vão ser as nossas auxiliares são a grade, a grade aqui, eu coloquei uma grade com espaçamento de um centímetro com duas divisões e o ajustar a grade. O que é o ajustar a grade? Ajustar a grade é o seguinte, é uma ferramenta que ajusta a grade. Por quê? Porque se eu for desenhar um segmento de reta aqui, um polígono que eu vou desenhar, por exemplo, vocês estão vendo que é como se fosse um ímã? Então ele nos auxilia nesse sentido, para que nós façamos os nossos desenhos ajustando a... sempre ajustando a grade. A ideia não era essa, mas desenhamos aqui. Enfim. Ou também quando eu vou desenhar um polígono assim, então, tá vendo que é muito mais fácil desenhar um quadrado, por exemplo? É lógico que eu posso usar o shift, mas aqui eu posso, sem o shift, de um modo mais fácil desenhar o meu polígono. Sem contar que eu tenho a orientação, né? Então eu tô vendo aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, então tem sete centímetros, eu vou contando de acordo com os quadradinhos aqui. Por quê? Porque o meu, eu tô com a grade, a amostra de um centímetro. Então, cada vez que eu for puxando ela aqui, ó, ela vai vir ajustando a grade. Então, se eu começo aqui, ela vem ajustando a grade. E também ela serve pra quê? Pra, por exemplo, eu vou mover esse quadrado, eu não tô com a minha grade ajustada de um centímetro com duas divisões, então é de meio e meio centímetro, né? Então, quando eu mover aqui com a setinha do mouse, ó, ela vem de meio e meio centímetro. Então, a grade serve para isso, ajustar a grade serve para isso. Então, minha gente, quando você pegar um, quando você estiver mexendo no seu estúdio aí, e ver que você mexe com a setinha do teclado e você vê que tá mexendo muito, você pode vir nessa aba grade aqui e tirar ou ajustar a grade, porque com certeza o problema é esse. Olha se eu colocar a grade maior, olha como ela se mexe, são duas divisões, então ela vai mover de 2,425 em 2,425, ó, que é a metade de 4,850, que é o número que tá aqui. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, deixar esse 1 e vou tirar para voltar lá o nosso assunto. Entende para que serve a grade ou ajuste de grade? Então, vamos lá, porque a gente precisa entender isso para poder fazer a divisão da nossa caixinha aqui. Por quê? Porque aqui na grade, ó, eu alinhei bem essa caixinha aqui na grade e tava ajustando a grade para eu poder fazer as alterações sem perder as minhas retas aqui já desenhadas. Se a sua não estiver assim, ó, como tá a minha, se tiver mais pra cá, por exemplo, você faz lá em cima, daí você tira o ajuste, move aqui e depois faz a parte de baixo, beleza? Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me certificar de que o contorno está desagrupado com as linhas de dobra, né, os picotes. Por quê? Porque eu preciso dar dois cliques aqui e eu preciso entrar na edição de pontos, porque eu vou ter que clicar no ponto aqui, quebrar caminho, e aí eu vou tirar esse ponto pra cá e tirar esse ponto pra cá. Eu posso voltar esse ponto aqui e esse vai ficar aqui. Aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, botão direito, quebrar caminho, ou eu também posso clicar no ponto, vir aqui, quebrar caminho, mesma coisa. E trago esse ponto pra cá e esse aqui pode ficar aqui, porque eu preciso dividir a caixa ao meio. Deixa eu trazer esse pra cá e esse pra cá de novo. Só que aqui eu ainda não vou conseguir fazer isso. O que que eu preciso fazer? Eu preciso clicar fora, aí com a seleção eu vou, botão direito, libera caminho composto, e agora eu dividi a caixa em dois, mais ou menos. Vamos terminar de resolver isso aqui. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que tem esses pontos vermelhos aqui. E pontos vermelhos são pontos abertos, eu preciso fechar este caminho. Fechei o caminho. Se eu quiser permanecer aquele ponto ali, ó, criei o caminho. Então, eu venho aqui, agrupo, botão direito, agrupar, metade da minha caixa está pronta. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso criar essas duas abas aqui, ó, deste lado da caixa. Certo? Porque eu preciso colar uma na outra. Então, eu venho aqui, dou dois cliques pra entrar na edição de pontos, volto aquele ponto lá, volto esse ponto aqui, e aí, esse ponto, eu vou prolongar ele pra cá. E aí, eu venho com um ponto aqui, agravo, mas ficou assim, uma curva, eu venho aqui tornar reta. Mas aqui não adiantou, então, eu venho nesse ponto, tornar reta. Então, eu voltei, eu quero o meu desenho lá. Só que eu preciso trazer esse ponto até aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. Cheguei nele aqui. Aí, aqui eu crio um, porque eu preciso abaixar aqui, preciso trazer esse pra cá. E trazer esse pra cá. Trago aqui, ó. Olha lá. Ficou direitinho. Por quê? Porque essa minha aba aqui, também tá com um centímetro. E eu só fui ajeitando no alinhar a grade, ajustar a grade aqui. Então, pra mim, ficou fácil, porque eu vou criando os pontos e conforme eu puxo, o... Aquele imã que eu falei pra vocês, né, do ajustar a grade, já vai puxando. E aí, você desenha a sua aba. Feito isso, acabou. Acabou, né, entre aspas, a parte de você, de você dividir a parte. Então, eu vou tirar aqui o ajuste de grade. Aqui, eu vou agrupar também, seleciono tudo aqui, agrupo. Então, agora eu posso mexer aqui. Aqui, peço pra alinhar acima pra ficar na mesma altura. Por quê? Porque agora, eu preciso fazer uma sangria. Porque eu vou cortar essa caixa em print and cut. Então, eu venho aqui e desagrupo novamente. E aí, eu vou selecionar as duas linhas. Opa! Vou selecionar as duas linhas aqui. E vou dar um botão direito e deslocar. Preciso tirar o corte. E aí, eu posso vir aqui e agrupar novamente. Agrupei aqui, eu preciso pintar, eu quero pintar de amarelo. Mas, eu tenho que pintar antes de agrupar para poder enviar para trás ali. Então, aqui eu tenho amarelo. Se é esse amarelo, né? Enfim, pode ser outro amarelo. Vamos dar para trás. Eu não vou nem agrupar, mas eu vou ser. Então, vamos lá. Agrupei. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as minhas marcas de registro. Aqui, eu venho e alinco. Tem coisa assim agrupada. É sempre isso. Seleciono os dois pés para centralizar. Aí, eu vou girar 90 graus. Porque eu tenho a costura de trabalhar em modo paisagem. Mas, você faz da forma que for melhor para você. Porque eu poderia fazer a sandrinha depois de aumentado. Mas, não tem problema. Aí, eu venho aqui. Eu venho em cima. E a minha arte da casinha já está aqui prontinha. Eu já tinha feito ela antes. Não sei mais para cima. Eu venho com um, venho com o outro. E aí, eu coloquei. Daí, minha gente. É só eu colocar uma parte da casinha. Faço a impressão. Depois, pego outra parte da casinha. E faço a impressão. Aqui ficou João. Deixa eu ver se isso aqui está editável. Vou colocar outro nome. Vou colocar um nome bem bonito. E está pronta a minha casinha. Só imprimir uma parte. Corto, imprimo outra parte. Aqui, né, gente? Não pode sair fora da linha vermelha, não. Coloco aqui. Imprimo. E corto. Depois, eu coloco a outra. Imprimo e corto. Ou vocês podem fazer assim. Vai salvar esse? Então, salva. Casa grande, pepa, um. Aí, o outro. Coloca aqui. Posiciona. E salva em separado. Casa pepa, parte dois. Casa grande, pepa, dois. Ou casa parte dois. Enfim. Do jeito que vocês quiserem. E aí, eu vou terminar uma lá. E já mostro para vocês como que ficou. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar.